Olá, turma! Sejam bem-vindos ao segundo ano a mais uma aula. Comigo, a Proelida, que está acompanhando vocês nesse modelo de aula não presencial aqui pelo canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Certo? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje, aula 8, dia 5 de abril, uma quinta-feira. E a área é linguagem e o tema é pontuação. Como está o tempo aí onde você mora? Está ensolarado? Está chovendo? Hum, aqui está ensolarado. O dia está bem quentinho e muito agradável. E aí, onde você está? Vamos revisar o que nós aprendemos sobre as parlendas. Porque esses dias nós estudamos adivinhas, estudamos as parlendas. Hoje nós vamos continuar, mas eu quero saber o que vocês aprenderam. Vamos rever o nosso assunto. O que aprendemos sobre as parlendas? São textos curtos, que possuem rimas, são fáceis de memorizar, fazem parte do folclore popular da nossa cultura e usamos nas brincadeiras infantis. Não é isso? Uma parlenda, ela é pequena, um texto curto, cheia de rima, a gente grava bem rápido, ninguém sabe quem escreveu, nem quando foi escrito, por isso que faz parte do folclore e nós usamos sim, e muito, nas brincadeiras de criança. Agora, você conhece esses desenhos? Você conhece cada sinalzinho desses? Você sabe o nome deles? Muito bem. Esses são os sinais de pontuação. Nós temos a interrogação, o ponto final e o ponto exclamação. E nós vamos conhecê-los agora, bem de pertinho. O ponto final. O ponto final está sempre no final das frases, por isso que o nome dele é final, porque está no fim. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Olha lá onde a prozinha colocou o pontinho vermelho. Ali, o final da frase. O lugar onde o ponto final deve ficar. Todas as vezes que você escrever um bilhete, uma cartinha, por copiar uma parlenda, estiver copiando uma música que você gosta, você sempre, no final da frase, colocar o ponto final. Entendeu? Vamos conhecer o próximo ponto. O ponto de reclamação. Você já viu esse ponto em algum texto? Você já usou esse ponto em algum texto? Vamos entendê-lo melhor. O que serve esse ponto? Ele serve para demonstrar emoção. Medo, alegria, dor, surpresa. Sabe quando você está jogando bola na rua e bate com o dedão do pé na pedra? Aí você grita, ai! Isso. Se você fosse escrever esse ai, no final do ai, ia ter o ponto exclamação. O que você estava sentindo doido. Entendeu? Quando você toma um susto e faz ui! E justamente, se você fosse escrever num papel, o ui do susto que você tomou, teria um ponto exclamação no final. Olha essa, a linda, esse pedacinho que é a própria vida. Quem cochicha o rabo espicha na cadeira do dentista, come pão com larga-ticha. Olha! E ele foi lá. É um susto. Imaginou comer o pão com larga-ticha? É uma coisa horrível. Isso. E nós usamos os pontos para dar inconação. Os pontos, eles servem para dizer no texto quando está tendo uma emoção, quando está tendo um final, ou quando tem uma pergunta. Esse ponto você conhece, porque a gente estudou muito nas adivinhas. Não foi verdade? O ponto de interrogação. E ele sempre está no final das frases. Isso serve para mostrar que tem uma pergunta. Cadê o docinho que estava aqui? Cadê o viado? Cadê o segundo ano? Entendeu? Todas as vezes que for uma pergunta, precisa desse ponto de interrogação no finalzinho da frase. E se você prestou atenção no slide, o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação, eles só são colocados quando a frase acaba. Entendeu? Muito bem. Vamos continuar. A Pró trouxe essa parvenda muito conhecida de você. A Pró vai ler do jeito que está aí. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo de barro, batendo o charro de ouro, batendo tudo, toda a valente, batendo a gente, a gente, a gente, a prato, cai no buraco, buraco, a conta acabou sumindo. Dá para as pessoas entenderem isso? Não. Por isso a importância das pontuações. Quando nós colocamos os pontos nos lugares certos, as pessoas conseguem ouvir melhor e vai nos entender melhor e entender os textos também. Olha só a diferença. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acabou-se o mundo. Viu a diferença? A importância de ter as pontuações nos lugares certos? Entendeu? Então, no final de cada linha, ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Tudo vai depender do que você vai escrever. Lembrando que o ponto de interrogação é sempre para uma pergunta. Outra par linda. Entrou pela perna do pato, saiu pela perna do pinto, o rei mandou dizer que quem quiser que conte cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Dá para alguém entender? Não dá. Entrou pela perna do pinto, o rei mandou dizer que quem quiser que conte cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Viu? A diferença do nosso texto é isso mesmo. Essa é a importância de você conhecer os sinais de pontuação e de usá-los no lugar certinho. Outra par linda. Mamãe foi à feira, não teve que comprar, comprou a cadeira para Maria se sentar, Maria se sentou, a cadeira se participou, coitada da Maria foi parar no escorridor, mas que horror. Quando você não tem a pontuação, você não vê a pontuação no texto, você lê o texto correndo, não dá para a gente entender, não dá para a outra pessoa entender. E a importância da nossa fala é que um entenda o outro. Se a gente não quer entender, não ouve a comunicação. O importante da nossa língua é que quando um fala, o outro entenda. Por isso, os sinais de pontuação são muito importantes nos textos escritos, porque nos textos escritos, eles fazem o mesmo sentido de quando a gente está falando. Vamos ver como fica depois dos pontinhos. Mamãe foi à feira, não teve o que comprar, comprou uma cadeira para Maria se sentar. A Maria se sentou, a cadeira se participou, coitada da Maria foi parar no corredor, mas que horror. Viu a diferença? Vamos entender a atividade. Lembrando que você deve preencher o cadençalho completo. Se o nome da escola, o seu nome, do seu professor, da sua professora, a sua turma e a data de uso. E como você já sabe, início de frase e nome próprio, a letra é maiúscula. Atividades de linguagem, quinta-feira, dia 15 de abril de 2021. O título do nosso texto é Cadê? E essa brincadeira todo mundo conhece. Geralmente a gente faz com um primo pequenininho, com um irmãozinho, né? Cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi amassar o frigo. Cadê o frigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar o ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? É rezar a missa. Cadê a missa? Acabou. Pinte no texto os pontos finais. Lembra que o ponto final só é um pontinho? Pronto. Aí, tem do ladinho da atividade, embaixo da galinha, o desenho do pontinho. Você pode pintar com o seu lápis de escrever, mas se você tiver um lápis de cor em casa, vai ficar bem bonito. Você vai pintar todos os lugares onde tem o pontinho. Só o pontinho, tá bom? Não pinta o texto todo, não. Vai lá no ponto final e pinta o ponto final. Combinado? Muito bem. Vamos continuar. O texto começa com uma pergunta. O texto que a Proélida leu agora, começou com uma pergunta. Vai lá no texto. Lembra que você é investigador e detetive de texto. Volta lá no texto. Olha o título. E papia ele aqui. Nessa linha, com uma letra bem caprichada e bem bonita. Número 2. Qual é o sinal que nós usamos para fazer uma pergunta? Qual é o sinal que nós usamos para fazer todas as perguntas? É o ponto exclamação? É o ponto de interrogação? Ou é o ponto final? Você vai pintar ou marcar um X no quadradinho do ponto correto. E nessa linha embaixo, você vai escrever o nome desse ponto. Certo? Muito bem. Questão número 3. Quantas perguntas tem no texto? Dica da Proélida. Onde tem uma interrogação, é uma pergunta. Você, que é o investigador e detetive do texto, vai voltar lá, vai contar quantas vezes teve uma pergunta. E vai escrever aqui. Entendeu? Muito bem. Questão número 4. No final do texto, aparece um ponto diferente. É o ponto de exclamação. Copie do texto a frase que tem esse sinal. Você volta lá no texto. A última frase. É a bem, 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 bem lá de baixo. Ele tem um ponto de exclamação. Você vai lá e vai chegar aqui na questão número 4 nessa linha e vai copiar a frase. Certo? Muito bem. Questão número 5. Agora, imagine que o seu brinquedo preferido sumiu. O brinquedo que você mais gosta sumiu. Agora, você vai nessa linha criar uma pergunta para descobrir aonde está o seu brinquedo. Eu quero ver uma pergunta bem bonita. Só que é para a Hélida. Não vai ver essa atividade que você está fazendo. Aí, você vem aqui no chat e coloca. Está certo? Cria uma pergunta para que eu possa ver. E, ó, muitos beijos para todo o segundo ano e até a próxima aula. Tchau, tchau.